E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luide e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura com o livro Sede, da Amélie Notombe, que é uma escritora belga, que é bastante famosa lá fora e no Brasil tem alguns livros traduzidos e não vejo falarem tanto dela assim. É o primeiro livro que eu leio da autora, não está focando muito. Vamos lá, câmera. Aí, né? Amélie Notombe, livro Sede, que saiu no Brasil pela Tuskets, naquela... naquela... naquele formato clássico, né? Da Tuskets, que é super reconhecível, né? Nesse trabalho gráfico, em capa, etc. É um livro interessante porque trata das últimas horas de vida de Jesus Cristo. Ao contrário dos evangelhos, que dão a sentença praticamente imediata e a crucificação imediata, que o Jesus é preso e na prisão ele vai colocar a vida em perspectiva e vai falar um pouquinho, então, sobre as suas relações, né? Sua relação com os apóstolos, com a sua mãe, entre outros personagens bíblicos e como ele se relaciona também com a própria sociedade e com o humano no geral. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o livro, eu vou pedir para você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, veja mais vídeos aqui. Eu sempre peço isso porque quanto mais tempo você passa no vídeo, quanto mais interação você tem com o vídeo, melhor para o canal, porque o canal cresce mais. A gente está numa curva, saindo da curva tradicional e subindo um pouquinho. Então, o crescimento está um pouquinho mais acelerado do que o é normal. Isso graças a vocês, graças à ajuda de vocês. Então, peço que vocês continuem ajudando para que o canal cresça e se destaque nesse mar imenso que é o YouTube, onde tem muito conteúdo e também bastante conteúdo sobre os livros. Me ajude aí a crescer nessa plataforma. Esqueci de dizer, gente, que o livro foi traduzido para o português pela Gisela Bergonzoni, um livro que foi escrito originalmente em língua francesa, porque a autora é da região francófona da Bélgica. Então, ela escreve seus livros originalmente em francês. É sempre importante a gente destacar aqui os tradutores também, né? Porque, afinal, o texto que você está lendo na tradução só existe porque ele escreveu e tradução não é uma coisa automática, sobretudo tradução de literatura, tá? Então, vamos valorizar os tradutores. Então, estamos ali com Jesus na cela, sendo vigiado, esperando raiar o dia para que ele, então, seja crucificado. E ele vai, então, em perspectiva relembrar do julgamento, ver, né? Medir as palavras das pessoas, a condenação dele, o medo que ele está sentindo, né? Então, e também a sua relação com outros personagens. E eu fiquei encantado com esse livro, fiquei encantado de saber da existência dele. Porque, por mais que você acredite ou não, se você seja cristão ou não, né? O Jesus Cristo é um personagem interessantíssimo, né? Seja ele um personagem real, seja ele ficcional, seja ele literário, seja ele mitológico, seja ele homem, seja ele divino, né? Jesus Cristo, de fato, é uma figura extremamente importante, porque ele se enraizou na sociedade, né? Então, por mais que, por exemplo, eu não tenho religião, mas eu gosto de temas religiosos e gosto de ver a literatura trabalhando esses temas, trazendo para mais perto da gente aqui. Eu, inclusive, já prometi aqui no canal, mas não comecei ainda, não sei quando eu vou começar, mas eu quero fazer um projeto de leitura da Bíblia, né? Uma leitura literária da Bíblia, tá? Então, não religiosa, né? Eu respeito a sua religião, respeito a sua leitura religiosa, né? Mas eu faria uma leitura diferente aqui. E tá tudo bem se eu não puder me atacar por isso, tá? Você que tá aí assistindo. Mas, de fato, o livro é interessante, ele tem esse nome sede, né? Porque ele sente sede em vários momentos, só que ele se recusa a beber água, né? Ao contrário da cruz, por exemplo, quando ele diz que sente sede, coloca uma esponja com vinagre pra ele beber, né? E o que eu acho interessante aqui é essa relação com os apóstolos, de como, às vezes, ele fala que os apóstolos são um pouco duros demais, são um pouco turrões demais, né? Pedro, por exemplo, que não consegue se concentrar durante muito tempo na explicação que Jesus faz sobre algumas coisas, né? A ingratidão humana, né? Ele faz alguns milagres e parece que as pessoas não estão agradecidas, né? Tem um trecho que é o seguinte. Um personagem fala, né? Que é o exorcizado de Cafarnaum diz É aquilo, né? Você dá uma mão, a pessoa quer a outra, né? Ou seja, ele fez esses milagres e as pessoas, além de não agradecer, achavam ruim, né? Tem uma relação muito legal com a mãe dele, né? A festa lá, onde ele transforma o casamento, né? Onde ele transforma a água em vinho. Então, já citados aqui outros milagres dele. Então, são momentos icônicos aí, bíblicos de Jesus, que vão acabar passando aqui pelos olhos dele um olhar um pouco mais humanizado, vamos dizer assim, né? Porque ele se entende muito mais humano do que divino. Porque ele diz que tem pouca memória antes dele nascer no mundo dos homens, né? A própria religião diz, né? Pelo menos a igreja católica diz que Jesus é 100% Deus e ao mesmo tempo é 100% humano. Não existe uma diferença, né? E aqui o autor explora muito essa questão do humano dele, embora ele tenha poderes miraculosos, né? Ele vai falar de José, então, de como José, de fato, ele vê que o pai adotivo dele, José, é, de fato, um grande homem, um homem bom, né? E que, na verdade, ele se vê, Jesus, como um homem não tão bom quanto o próprio pai. Isso é muito legal de trazer a figura de José também para a vida adulta de Jesus, que a gente tem algumas lacunas no texto bíblico. É muito interessante trazer também essas questões para o livro. E outra questão, voltando na questão do vinho, né? Do milagre, é muito interessante. Tem um outro trecho legal aqui, ó. O pior é a expectativa das pessoas. Em Canaã, com exceção de minha mãe, ninguém exigia nada de mim. Depois, onde quer que fosse, haviam preparado uma armadilha. Havia um posto em meio caminho, um acamado ou um leproso. Realizar o milagre não era mais oferecer uma graça. Era cumprir meu dever. Ou seja, é uma espécie de, olha, você é um Deus que nos dá uma benesse, um presente, mas agora você, na verdade, é o nosso escravo. Então, é por isso que, às vezes, eu concordo que Deus tem a face do humano que o cria. Então, o humano cria, não é necessariamente Deus que cria o ser humano a sua imagem e semelhança, mas o ser humano que cria Deus a sua imagem e semelhança, né? E o torna, de certa forma, um escape ou escraviza esse mesmo Deus para realizar as suas próprias vontades, né? O que é muito maluco. Tem outra passagem que ele se arrepende, né? De ter jogado uma praga na figueira, né? Que ele foi comer uma fruta e não tinha na figueira. E ele joga uma praga para matar a figueira. Ele fala, gente, como eu fui arrogante, né? Então, ele coloca em perspectiva também as próprias ações. E, talvez, escandalize um pouquinho mais os religiosos aqui, os religiosos aqui, a relação dele com Maria Madalena. A relação de amor, de fato, carnal, né? E também de amor sentimental por Maria Madalena, né? Que já foi explorado também em outras obras literárias. Só para dar um exemplo a mais famosa aí, né? O Código da Vinte, né? Que fala, inclusive, de uma linhagem sanguínea que vem, que remonta a Jesus, né? Então, é um tema, parece, que costuma suscitar bastante debates e que a literatura gosta bastante, né? Eu não vou me alongar muito mais nessa pequena resenha, ou pequenos comentários, seja como for, né? Porque também é para não estragar a experiência de leitura e fazer com que você mergulhe também. Eu já citei vários momentos aqui do livro, né? Não é o livro que traz grandes spoilers, porque a gente sabe o que acontece no final. Mas esse novo olhar, essa nova roupagem, traz elementos bastante interessantes, né? Dessa relação dele, de Jesus consigo mesmo, de Jesus com as pessoas que estão à volta dele, né? As pessoas mais próximas e com toda a sociedade e em relação ao humano. É também em relação ao Pai, né? Em relação ao Deus Pai. Então, tem muitas questões aí, e lembrando que quem escreveu isso, né? Uma escritora que não é religiosa, então, é um Jesus literário, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, se Jesus existiu de fato, historicamente, ou se ele é uma criação da religião. Não vou entrar nesse debate, mas vou tirar ele dali e colocar. Aqui é um Jesus literário, então vá esperando um Jesus literário, tá? Não literal, mas literário. Espero que vocês tenham gostado desses comentários, e escreva aqui, se você, né? Escreva nos comentários aqui desse vídeo, se você gosta desse tipo de narrativa. De uma narrativa de personagens ou históricos, ou religiosos, né? Com uma nova, um novo olhar, uma nova roupagem. E se você tiver algum livro pra me indicar nesse sentido, escreva também aqui nos comentários. No mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri